Quando depois que você sai, você nota que você não depila a perna. Legal, hein? Bacana. Olha os pelinhos aí. Vem pra ver. Dá pra ver os perros aí. Nem depilou. Olha lá, chegando aqui com a Carol. Irreconhecível. Não reconheci a pessoa. A pessoa parou do meu lado, ficou me sorrindo, pensando que era um Uber. Aí eu falei assim, não, não é comigo, não. Jurava que era um Uber, jurava. Não reconheci a pessoa. Ainda chega num carro diferente. Aí já fodeu, né? Gente, fica assim. Eu sou cega. Carro pra todas as dias de semana. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, saindo do Chile, agora estou chegando aqui no Japão... zoeira! Onde que a gente está, Carol? A gente está no centro budista de Talaganchi, é um templo que se chama Foguanshan E hoje eles estão celebrando o ano novo chinês, que é quando começa o cachorro de terra e termina o ano do galo, se não me engano E o início do ano foi no dia 16, mas eles estão celebrando no dia 18 A luz magnífica de Buda que dissipa... Dissipe é que elimine... Sua ignorância e purifica toda a sua mente O que você está achando aí da fila? Sim, ó... Para pegar comida No domingo quarto tem a cerimônia de bendição Tudo isso daqui é para pegar comida e nós estamos com fome Essa é a comida, vamos provar agora Temos rolinho primavera, tudo vegetariano Arroz salteado E qual a diferença desse arroz para o outro? Nenhuma Nenhuma? É o arroz deles só Mas eles eram arroz normal O gyoza, que é o pão chino, não sei porque E o legumes salteados Prova aí, Carol Eu vou te dizer uma coisa que eu acho que você vai ficar triste O que? Ai, gyoza sim Mas coisa diferente do gyoza para o pão chino Eu falei para a mulher, quero pão chino, ela me deu um gyoza Eles não falam muito bem o... Está bem alinhadinho É diferente do nosso gyoza que você compra normalmente Ele parece um pãozinho mesmo Prova Bastante tempero de limão E gengibre Estrela Obrigada. Para voltar para Santiago, bom, vou falar o que eu achei, né, porque eu já, eu achei bem legal a festa, né, lá do Ano Novo Chinês. Eu acompanhava muito lá em São Paulo na parte da liberdade, eu sempre fui para a liberdade e eu também já pratiquei Kung Fu, então eu sempre vivi muito a minha adolescência, digamos assim, minha adolescência não, né, depois da adolescência, eu sempre vivi nesse tema do budismo, do tema do Kung Fu, aliás, mais do tema do budismo, foi porque eu praticava Kung Fu, se vocês não sabem, eu amo Kung Fu, a arte, artes marciais é um dos esportes que eu mais amo nesse mundo, fora o skate, né, acho que vem artes marciais e skate, são um esporte que eu amo. E eu achei assim, a festa, porque eu já participei de muitos anos chinês lá na liberdade, eu acho que, assim, ela foi desorganizada, o preço das comidas estava muito barato, eu e a Carol, a gente comprou um monte de comida, a gente gastou, acho que cada uma gastou 4 mil pesos, e isso a gente foi, tipo, pegando várias comidas, então, e aí, Carol, fala, o que você achou da festa? Eu achei, é, eu lembro, eu não vi na do ano passado, mas eu acompanhei o evento. Mas você ia na liberdade, nas festas que tinha na liberdade? Acho que na liberdade tinha mais variação de comida, não sei, eu acho que... Eu acho que eles estão, assim, esse centro budismo é relativamente novo, né, o budismo é uma religião, uma filosofia, uma religião relativamente nova aqui no Chile, muito mais que no Brasil, e eu achei que o templo não estava esperando que fosse ter tanta gente, o ano passado, se não me engano, teve cadastro e teve que pagar, e esse ano eles fizeram gratuitos e cobraram a comida, então, eu acho que o ano passado, não sei, apareceu como 100 pessoas, e esse ano apareceram, pelo menos, umas 500, 600, eu acho que eles não estavam esperando, eu achei que foi muito boa, a comida é muito boa, tudo que eu provei, eu gostei, especialmente o guioza, eu achei excepcional. O guioza estava bem, e a gente comprou, falando para a mulher, a gente quer pão, né, pão chinês, e a mulher deu um guioza, e o guioza estava muito bom, gente, acho que foi o melhor guioza que eu comi na minha vida. Eu achei que o... não vou dizer que foi barato, achei que foi justo, porque a ideia é uma iniciativa para manter o templo, e as porções eram relativamente pequenas, por exemplo, as de arroz, a de... Ah, de arroz, era, mas o rolinho primavera... Mas era tudo muito bem feito e com preço justo, que eu achei o mais importante, um pouquinho, bastante desorganizado, como a gente disse, eles não estavam esperando tanta gente, eu acho, mas muito bacana, tomara que eles aprendam, e vão construindo uma estrutura mais bacana, porque eram leões, não eram dragões. É, dança do leão, né, é que tem o leão e o dragão, a dança do dragão era diferente, o dragão ele é tipo num cabo, assim, o do leão ele já é uma pessoa dentro. Eu acho só que... o que faltou um pouquinho talvez seja um pouco de informação para quem não é budista. Para quem, né, eu acho que... É, eu acho que veio muita pessoa, não sei, aconteceu um fato muito chato na fila, por exemplo, eu estava na fila e a fila estava gigante de comida, e chegou uma mulher em mim, assim, eu estava quase na primeira da fila, uma mulher chega em mim, falando, ah, eu te passo o dinheiro para você comprar comida para mim. e 300 pessoas atrás de mim, eu acho que isso é uma... é tipo muita falta de educação, sabe? Por mais que... Eu vi duas mulheres fazendo fila... Eu não me importaria em comprar para uma outra pessoa, se estivesse em outra situação, mas, mano, se tem várias pessoas que estão esperando pelo mesmo, o que custa você pegar uma fila? Não é questão de que, ah, você é chata, não sei o quê, não, é questão de educação, de ser... Mano, se tem várias pessoas no mesmo lugar querendo pegar as mesmas coisas, porque você não pode ficar na fila também, sabe? Tem muita gente cortando fila, muita gente tentando dar uma de malandro, acham peio. É, isso que eu acho chato também, tipo... Uma mulher, uma mulher dos seus 70 anos sendo mal educada com a atendente, porque o que eles fizeram? Eles fizeram, tudo era separado por o que você faz. Então, por exemplo, se eu estava encarregada do caixa, eu não sei quantos porrolinhos primavera vem ou quanto o macarrão vinha. Eu estou encarregada do caixa, então eles fizeram assim. E por mais que a menina explicasse isso para essa senhora, é uma mulher de 70 anos, já não é mais para estar fazendo palhaçada e sendo mal educada gratuitamente, né, gente? Então, se vocês vierem para cá... E chamando ela de tonta, então achei super... Acho que educação vocês têm que trazer em primeiro lugar e paciência, né? Porque a gente pegou uma fila gigantesca e, mesmo, a gente está morrendo de fome, porque, ó, a gente queria provar as comidas e... Aí a gente teve paciência e educação também, em saber as coisas. Pegamos filas todas as vezes. Todas as vezes. E provamos quase tudo, só nunca provamos o pão. O Antan nunca teve, apesar deles anunciarem. Isso, porque o resto a gente provou de tudo. O colinho de primavera era delicioso e o guioza era delicioso. Isso, eu quero... Vou até escrever na página deles que a culinária deles estava assim, achando... Estava muito bom. E o melhor de tudo, era tudo vegetariano. Tudo vegetariano. Então, Ana, achei assim... Vamos dizer o português certo. O foda de você ir em um evento, você não se preocupar se uma comida tem carne, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Aí é isso. E agora a gente volta a Santiago... Buscar um sorvete. Buscar um sorvete. E aí, é isso, galera. Não esquece de colocar like. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. E acompanha aí os próximos vlogs. Tá bom? Beijitos. Tchau. Tchau, gente.